Música Bora gente, reunião Pessoal, por que vocês chamam essa reunião? A professora falou pra gente que tem que fazer um gibi Tá, mas esse gibi vai ser do que? A gente podia fazer uma história de romance Ah, vai ser lindo Mas que tipo de romance? Ah, podia ser um romance de um príncipe com uma princesa Ah, se você quiser eu posso fazer o desenho Mas como vai ser esse príncipe? Eu acho que o príncipe tem que ser um negão, igual eu Ah, príncipe negão? Nunca vi um... É mesmo, um príncipe tem que ser bem forte, branco e de olhos azuis Oxi, por que isso? Ah, Júlia, por acaso você já viu um príncipe negão? Tá bom, e a princesa? Ah, e a princesa tinha que ser bem branquinha, com o cabelo pretinho, com o olho pretinho Peraí, essa daí é a Branca de Neve É, que eu adoro Branca de Neve O problema é que essa história já existe, a gente tem que pintar uma da gente Ah, eu te entendo, mas se tiver um príncipe ou uma princesa preta também não dá certo, né? Oxi, por que que não dá certo? Eu nunca vi uma história assim Você nunca viu porque nunca fizeram, a gente vai fazer Será que as pessoas vão entender? Helena, as pessoas vão entender, porque elas conhecem as pessoas pretas Ah, eu tô começando a gostar dessa ideia Ufa, finalmente Posso pedir só uma coisa? O iPad a gente tá todo mundo conversando? Ai, será que a princesa podia ter traços assim igual a minha? É claro que sim, e digo mais, o príncipe tem que ter um rasta Pensando bem, acho que pode ficar legal Ah, então pode deixar comigo Ah, tenho certeza, nosso desenho está vai arrasar Ô pessoal, acabou a reunião Tem que voltar pra sala, cambada Bora, gente Coragem é amor, provar ao reino Que pele e cor não define o ser São nobres de espírito sem desatino Princesa e príncipe juntos a vencer Na história que contam as estrelas no céu Aventura e amor sem fim, sem véu É o seu resto, montam as estrelas no céu Aventura e amor sem fim, sem véu É o seu resto, montam as estrelas no céu Aventura e amor sem fim, sem véu É o seu resto, montam as estrelas no céu É o seu resto, montam as estrelas no céu